Porque eu tive boas referências da instituição e do curso de engenharia de manutenção e confiabilidade de alguns colegas de profissão. Porque eu almejava um cargo de liderança na empresa onde eu trabalho e também para estar adquirindo e agregando mais conhecimento técnico para estar aplicando no dia a dia do trabalho. Durante a realização do curso, a gente faz um networking bem bacana, a gente conhece bastante gente da área e mesmo com o professor ou com os colegas de classe, a gente adquire conhecimento que a gente pode estar replicando no dia a dia no nosso trabalho. Legenda por Sônia Ruberti